Minha mãe me batia. Minha mãe me batia por tudo. Minha mãe me batia por coisas que nem cabiam uma surra. Uma vez, eu voltando com ela do mercado, eu esqueci as bolsas de carne no ônibus. Ela me bateu. Não, porra. Minha mãe foi uma mulher guerreira. Criou, porra, seis filhos, sem depender de homem. Foi mãe solo. Minha mãe fazia de tudo pra nada faltar dentro de casa. Teve um dia que eu tinha meus sete, porra, oito anos. E aí eu acordei e vinha uma cena que eu, porra, nunca tinha visto antes. Acordei e vinha um bagulho que eu nunca tinha visto. Peguei minha mãe chorando. Chorando. Falei, cheguei pra ela. O que houve, mãe? Porque o que você tá chorando? Ela já virou pra mim pedindo desculpa. Marcos, desculpa. Mas eu já revirei a casa toda e não consegui encontrar um real pra comprar pão, pra você tomar café. Aí eu, sem entender, falei, Vem cá, mãe. A senhora procurou direito? Se eu for lá e achar... Porra, minha mãe me incentivou a estudar pra caralho. Minha mãe me incentivava a estudar, mas eu não gostava. Tinha umas paradas na escola quando curtia, não. Por exemplo, inglês. Odeia inglês. Quem é que é fluente inglês? Aí, fala eu. Eu. Tu é? Tu é? Tu é mesmo? Eu vou te tocar umas perguntinhas aqui. Tu vai saber me responder? Tá bom. Como é que é peixe em inglês? Outra coisa. Matemática. Porra, matemática. Tem alguém que é bom em matemática aí? Fala eu. Eu. Odeio cada um de vocês. Porra, a matemática tem umas questões que não faz sentido pra mim até hoje. Por exemplo, prova real. Porra, tu armou a conta toda. Tu acertou o resultado. Aí, tu tem que tirar a prova real do bagulho? É tipo, justifique sua resposta, porra. Tá ligado? Porra, uma vez a professora passou no quadro. Qual é a diferença dos quadrados? Porra, quadrado de quatro lados. Se chama quadrado. O quadrado que tem quatro lados de tamanhos diferentes se chama retângulo. E o que tem três lados? Pentágono. Uma vez ela passou assim. Porra, resolva esse problema. Saí de sala. Vai aonde? Minha mãe falou pra eu não me meter em confusão de ninguém. Nerd também na escola não suportava gente inteligente. Não suportava, não suportava. O professor entregando a prova, o nerdzinho pegou a prova dele e começou a chorar. Chorar de soluçar, rapaziada. Fiquei preocupado. Pô, irmão. O que que houve, cara? Por que que você tá chorando? Ele, pô, tirei oito. Já fechei minha mão aqui. Ele, se eu chegar com oito em casa, minha mãe vai me bater. Eu falei, sou endemoniado, desgraçado do caralho. Isso é um oito, porra. Porra, eu tirei três, caralho. Se eu chego com oito em casa, minha mãe dá três, tiro pro alto, fecho a favela, faz uma flecha do caralho. Porra. E vou mais, vou mais além. Se eu chego com oito em casa, eu nem respeito mais ela dentro de casa. Marlos, cadê o boletinho? Puxa, vai fazer o almoço primeiro, porra. Não dá, manhã, não dá.